Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Eu e a Belinha, nós chegamos agora em pouco do hospital. Até porque, gente, porque os vídeos vocês devem estar notando, deram uma demoradinha pra chegar, agora talvez comecem a melhorar, porque todo mundo aqui em casa ficou... Doente. Pois é. Todo mundo pegou essa gripe nova, essa influenza. E o papai aqui que edita foi o que ficou pior. Mas tudo bem. Hoje nós tivemos que ir lá no hospital, porque a Belinha não estava comendo, pessoal. Não. Eu estava, tipo, com uma cor amarela. Vê se pode. É, estava com uma cor amarela. Só que aí, eu filmei pra vocês verem, só um pouquinho, pra vocês rirem um pouco com a gente. Não no momento que a Belinha colocou o acesso pro remédio, mas quando... Porque não dava pra gravar. É, não dava porque eu tinha que segurar as pernas dessa menina. Ela estava chorando. E não estava dando pra eu poder gravar. Mas, pra tirar o acesso, aí já deu pra gravar. Vamos mostrar pra eles? Sim. Então, beijinho! Vai tirar. Ai, senhor Calma, minha filha Olha ali, você vai ver o que vai sair Aqui, ó Eu vou filmar pra você Não acontece nada Ela chorando Tá quase saindo Olha ali, pode olhar Você não vai ver nada Já saiu Eu falei pra você Que era a cola Mas o negócio não doeu Não Tá doendo o coração que eu te contava Eu te falei Tá doeu Agora vai sair as tripas Que tripas? Ai, meu Deus do céu, tá saindo o coração Que tripas? Pelo amor de Deus É 500 Mas o caquinho que me doeu Pronto Só quero esse aqui Ah, eu vou pegar um Então eu vou pegar o outro, né? Deixa eu ver se esse tá lindo Você gostou? Eu acho frio desse rosa E como que você fala, filha? Muito obrigada Nem doeu, né, meu amor? Quer colocar no braço? Quero Vou colocar Olha aqui Bandeirinho É um monstrinho É um monstrinho? É Super poderoso Olha É bonitinho Ainda bem se você gosta Se não me enxergará Agora fala pros outros aqui Precisa chorar pra tomar soro? Não, só dói um pouquinho Porque entra uma argulinha Na hora dói Né? Mas Talvez estou exatamente aqui Pois é, tava aqui Só assim Então tá bom Dá tchau pra tia, tá? Ali pra tia Obrigado Agora dá tchau aqui E vambora Tchau, pessoal Pode falar assim Não fica com medo não, gente Quem toma remédio faz bem Faz bem mesmo Tchau Tchau